Quando a gente entende isso, porque a realidade, ela vai se sobrepor, ela vai ser mais importante aqui dos documentos. Então, não importa aqui se a pessoa tem uma carteira de trabalho aqui, assinada de uma forma, mas a realidade é que aquela pessoa tem tipo 10 anos mais na carteira de trabalho, só está aqui um, e isso é muito comum. Acontece também com os contra-cheques, às vezes a pessoa recebe um salário muito maior, mas nos contra-cheques não corresponde com a realidade do que realmente a pessoa recebe. Acontece também com as fichas de cadastro ali do empregado. E também, a gente tem aqui os contra-cheques, a gente tem aqui a carteira de trabalho, a gente tem aqui também os cartões de ponto, né? Os cartões de ponto, as folhas de ponto, às vezes não tem nada a ver com a realidade do empregado, e até mais comum, inclusive, que não tenha nada a ver com a realidade do empregado. Às vezes o empregado ali, ele trabalha um monte de horas extras, mas quando você vai para as folhas de ponto, não tem nada ali de horas extras, né? E isso é muito comum, realmente, de acontecer. E quando a gente tem o princípio da primazia da realidade, o objetivo é justamente esse, é que a realidade, a verdade, ela vai se sobrepor aos documentos. Então, tanto é que a carteira de trabalho, inclusive, ela pode ser desconsiderada, porque a carteira de trabalho, ela tem uma presunção iuristanto, em que a gente tem uma presunção relativa de veracidade, né? Não é uma presunção aqui absoluta, a presunção é uma presunção relativa.